E aí gamers, beleza? Rafael Marques aqui. Fábrica do Terror é uma das melhores instâncias para farmar diariamente, pois além de fornecer bons prêmios, leva menos de 20 minutos para ser executada. Para acessar a instância, dirige-se até a localização nordeste de Luthier e fale com Catherine J. Johnson. É necessário que seu personagem tenha nível 140 ou superior e esteja em um grupo para entrar pelo portal. Assim que entrar no novo mapa, utilize a habilidade Ocultação e siga em linha reta para a direita até encontrar Catherine novamente. Fale com ela e em seguida com a caixa de uniformes que surgirá logo ao lado. Você se transformará em Cookie. Nesta forma, não mais surgirão soldadinhos corrompidos. Seu objetivo agora é eliminar uma certa quantidade de monstros até que uma mensagem seja exibida no Broadcast. Nesta forma, não mais surgirão soldadinhos corrompidos. Nesta forma, não mais surgirão soldadinhos corrompidos. Quando isso acontecer, procure pelo Operário Cookie e inicie o diálogo. Certifique-se de ainda estar na forma de Cookie. Do contrário, não conseguirá prosseguir. A caixa de uniformes surgirá ao lado, permitindo que você se transforme em presente para atravessar o portal. Basta seguir em linha reta para a direita. Fale com Catherine e mais uma vez com a caixa de uniformes para voltar à forma de Cookie. Nesta etapa, você deve novamente usar a habilidade Ocultação para evitar todos os monstros. Seu objetivo é falar com 10 Operários espalhados pelo mapa. Não é necessário seguir nenhuma ordem. Procure-os e inicie os diálogos seguindo o caminho que achar melhor. Particularmente, eu acho este caminho mais fácil. Confira no mapa. Procure-os e inicie o mapa. Procure-os e inicie o mapa. Procure-os e inicie o mapa. Terminada a busca, volte ao portal e desta vez siga pelas esteiras rumo ao norte para encontrar o Papai Noel. Você só conseguirá iniciar o diálogo com o NPC após acabar sua transformação. Libere Antônio e siga para o mapa à esquerda. Terminada a busca, depois depois. Obrigado. Vá para o lado oposto para encontrar e derrotar Antônio. Vá para o lado oposto para encontrar e derrotar Antônio. Retorne para onde tinha encontrado Papai Noel e siga para a direita dessa vez. Retorne para o lado oposto para encontrar e derrotar Antônio. É hora de enfrentar a Selene, mas antes vamos dar uma conferida no que você deve trazer de equipamentos e consumíveis. O primeiro ponto que você deve se preocupar é ter precisão suficiente para acertá-la, pois ela possui uma esquiva muito alta. Para isso você pode optar por usar vestes de freone, carta freone ou chip fugitivo e como consumível eu recomendo a benção de tir. Caso tenha precisão suficiente e o equipamento de capa disponível, Bata de Etran é excelente para enfrentá-la. Para garantir mais dano, deve-se usar o vestido abissal. Carta Druida Maligno é muito útil por encantar sua vestimenta com a propriedade maldita e assim evitar ataques sombrios e petrificação. Outra opção é a carta Bathory, para ficar imune a petrificação. Do resto, traga consumíveis que possam melhorar sua performance, seja de velocidade de ataque ou de dano bruto. Do resto, traga consumíveis que possam melhorar sua performance, seja de velocidade de ataque ou de dano bruto. Assim que ela nascer, mova-se um pouco para que tanto Selene quanto sua cópia estejam próximas. É necessário que dê dano nas duas ao mesmo tempo, do contrário, irão se curar. Por ser da propriedade fantasma, ela toma menos dano da propriedade neutro. Encante sua arma com veneno e em seguida utilize a habilidade potencializar veneno em ambas. Esta primeira fase é bem fácil. Quando chegar em uma certa porcentagem de HP, ela irá reduzir todo o seu SP. Neste momento, pare imediatamente de bater. Ambas ficarão na cor amarela e com Reflect ativado. Espere até que retornem à cor normal. Aproveite esse tempo de espera para curar seu HP e SP e renovar o veneno mortal. Assim que ela voltar ao normal, utilize Passos da Ilusão e os consumíveis que preferir para aumentar seu DPS, pois quando ela está com vida baixa, vai começar a bater freneticamente e suas chances de morrer aumentam consideravelmente. Pronto, você aprendeu a matar a Selene. Hora de coletar sua recompensa. Siga para a parte inferior para abrir diversos baús do tesouro que contém moedas sangrentas e alguns itens aleatórios. As moedas sangrentas podem ser trocadas por luva dos espíritos malignos, acessório extremamente útil em chefênia. E o chapéu laço da Selene, excelente equipamento para arcanos. Vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e principalmente se inscrever no canal. Obrigado pela audiência e carinho. Abraço! Abraço!